Beleza pessoal, meu nome é Eusk Vinícius e este é o meu canal no YouTube. Seja bem-vindo a mais um vídeo. Se você já é inscrito, muito obrigado. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e já vá deixando aí o like no vídeo pra fortalecer. Valeu? Muito obrigado. Beleza pessoal, tudo legal com vocês, meus queridos? Pois bem, olha, hoje eu vou dar uma dica bem legal aqui pra vocês de Windows 10, né? Como mudar a cor da barra de tarefas do Windows 10. Eu sei que a gente já está entrando no Windows 11, mas muita gente como eu vai passar ainda um certo tempo no Windows 10 pra seguir pro Windows 11, né? Então é o seguinte, ó. Quando eu toco aqui, ó, direito do mouse, personalizar, certo? Eu tô tendo aqui essa situação. Venho aqui em cores, né? E eu tô tendo esse item aqui, iniciar a barra de tarefas e central de ações bloqueado. Tá vendo que ele tá, ó, desabilitado. E aí, o que é que eu faço, né? O que é que eu faço pra mudar essa situação? Pra desbloquear e assumir qualquer cor, né? Mudar essa cor aqui branca ou preta pra qualquer cor dessas aqui. Então, muito simples. Vocês vão abrir aqui temas, não é nada mirabolante. E vão tocar aqui, ó, em Windows. Tá vendo aqui, ó? O Windows. Pronto. Perceba que já houve a mudança de cor. Já foi pra cor que tá pré-definida aqui em cores, ó. Por exemplo, cores. Pronto. Agora a cor que eu colocar vai acompanhar aqui embaixo também. Tá vendo? Nossa, que legal, não é? Como foi simples. Já aqui no verde, que eu adoro ver. Então, pessoal, é isso aí. Simplesmente isso. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Espero que possam se inscrever aqui no canal. Deixar o like no vídeo. E é isso aí. Até o próximo. Tchau. 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 Tchau.